O Canto da Vitória Vencemos a batalha Toda arma contra nós perecerá O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá Pelo Messias Marcham assim em suas mãos A chave da vitória Que nos leva a possuir A terra prometida Vamos cantar o Canto da Vitória Glória a Deus Vencemos a batalha Toda arma contra nós perecerá O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá Nenhum inimigo nos resistirá O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá 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 Legal E no final éramos